O velório das irmãs Maria Alice, de 6 anos, e de Lavinha, de 10, aconteceu nessa sala de velórios que fica na cidade de Edeia, a 120 quilômetros de Goiânia. Parentes, amigos e moradores da cidade foram ao local para dar adeus às irmãs. O pai das meninas estava tão abalado que preferiu não dar entrevista. A cidade pacata, de 15 mil habitantes, teve sua rotina afetada pelo crime bárbaro. Os moradores de Edeia custam acreditar que a própria mãe teria tirado a vida das duas filhas. Não são nada da família, mas a gente pede justiça, porque são crianças. Não tem motivação para ela fazer maldade com as crianças. Nós queremos saber o porquê que ela fez isso com as crianças. Até hoje eu não confio. Não dá para acreditar em uma própria mãe tirar a vida das filhas. Hoje a cidade de Edeia amanheceu mais triste. Os moradores aqui relatam que estão vivendo um misto de um sentimento de dor e ao mesmo tempo de revolta. Como toda cidade pequena do interior, praticamente todos os moradores aqui se conhecem. E conhecem também de perto essa família onde a tragédia aconteceu. Isadora Alves, de 30 anos, mãe das meninas, foi presa na noite de terça-feira, horas depois da tragédia. Com ela, os policiais encontraram a faca usada no crime. A polícia diz que Isadora teria torturado as meninas antes de tirar a vida das duas. Segundo os vizinhos, a suspeita estava em processo de separação do atual companheiro. Foi o pai das crianças quem achou os corpos quando voltou para casa na hora do almoço. Ela percebeu que não tinha mais sinais vitais, que tinha consumado homicídio. Tomou um banho, trocou de roupa, trancou a casa e saiu portando essa arma branca. A polícia já acolheu o depoimento da mãe das meninas. Segundo o delegado, a mulher foi fria durante o interrogatório e disse por que matou as filhas. Ela nos relatou que ela estava infeliz com a vida dela, com a situação do casamento, como estava transcorrendo. E achava que as filhas, as crianças, poderiam ter a mesma vida que ela estava tendo. Então ela achou que estava tirando as crianças desse destino que ela tinha, que poderia ser o mesmo que elas, na cabeça dela, teriam. Isadora também disse que sofre de depressão e que já havia, inclusive, pedido ajuda à família, mas ninguém deu atenção. A polícia agora vai ouvir mais pessoas para saber se a suspeita realmente sofria de depressão e como era a vida de Isadora com o marido. Foi feito óptimo de prisão em flagrante, a gente vai instaurar o inquérito policial, como ela está presa, a gente tem 10 dias para concluir esse inquérito policial. E concluindo, vai ser encaminhado para o Poder Judiciário e lá ela vai ser processada após ser denunciada pelo Ministério Público.